Vai ser sempre com emoção, tá ligado? Vai ser sempre com emoção. E essa emoção, ela é gostosa, tá ligado? Essa emoção, ela é gostosa, velho. Ela é gostosa. Qual a graça teria, tá ligado? Você é bonitão, cheio de inteligência. Você é rico, tá ligado? E ela disse sim. Qual a emoção que teve, Tigrão? Agora, olha o Liminha aí. Não é, Liminha? É na raça, pô. Ué? Imagina a emoção do momento, Tigrão. Caramba, tô até raipado, mano. Não é? Porra, ó. Você filmou agora. Não é? Porra. Você tá muito... Você tá muito... Últimas palavras aí, Liminha. Últimas palavras. Últimas palavras. É o Gão! É o Gão! É o Gão! Imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK e se sentir o próprio Coldzera no auge. Então conhece a Exotics, loja aí que tem réplicas de primeira linha das camisas mais daoras do CS. Como as clássicas da SK, da Liquid, G2, Spirit e tem até da G3X FC. E o mais legal disso tudo é que comprando duas camisas você ganha um manguito de brinde. E tem mais uma coisa ainda. Usando o cupom R41 você ganha 10% de desconto. Então não perde tempo. Link aí na descrição e também no comentário fixado. Ele tava aqui, pô. Ficou sem bala, ficou sem bala. Tá sem bala. Ficou sem bala aí. Ficou sem bala. Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí dentro. Ué. Ah não, pô. Nossa, que bala, cara. Que isso, que cena, bicho. Que cena, caramba, velho. Caramba, que absurdo. Que absurdo, cara. Que absurdo. Ué, cara, eu te amo. Que absurdo, cara. Que absurdo, velho. Caramba, eu vou pegar e vou pegar. Que absurdo, velho. Salve, chat. Depois que comecei a passar os outros pra trás. Tirar vantagem de tudo. Ser picareta e desonesto. Minha vida melhorou 200%. Que isso, cara. Que isso. Tá vendendo a alma pro capeta, velho. Daqui a pouco vai dar ruim. Tela cheia. 500 hertz. 500 hertz não vai dar. Vou meter o 360 hertz. Aplicou. Pode ser que dê uma lagada na live aí, pelo YouTube. Eu não sei, velho. Existe o mundo, velho. Existe o mundo. Porque... Tá 4K no YouTube. Eu não sei se pra jogar vai... Não vou me estressar muito, não. Pô. Tigrão, BT, liminha, velho. Vamp. Os caras... Só jogador caro. Não, é afinada, velho. Nossa. Eu só queria a minha megera gamer, tá ligado? Eu só queria ela, né? Pra não tá sozinho. Tanto que eu tô. E aí, você consegue a sua megera gamer. E você está ali, ó. Namorando, pô. Que coisa, né? Que coisa legal, velho. E você tá fazendo tudo certo, velho. Pra dar ruim, basta um erro. Um erro. Você vai falar, ué. Nossa. Mas é sério? Então, pô. Enquanto eu tava fazendo tudo certo, as coisas estavam funcionando. Um erro. E no esporte também é assim, velho. Às vezes, velho. Você nem erra. Caramba, o que que tá... Ué. 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 Ele morreu, ele morreu. Mata muito. Legal, legal. Boa. Você também, não é? Pô, tá de brincadeira, não é? É, papinho. Eu ia meter esse louco, né? Legal, legal. Eu ia meter esse louco, né? Eu ia meter esse louco, né? Muito rápido. Eu ia meter esse louco, velho. Eu ia meter esse louco, né? Caramba, tá lá no meio, lá no meio. Nossa. Vai, Neymar. Tu você lhe bater, né, Neymar? Tu é cachorro, né? Pouco ferido, mãe. Vai, Neymar. Mate, né? Não vai. Você viu que foi sem querer. Pegou nessa quina aqui, ó. Você viu que foi sem querer. Neymar, velho. Neymar, velho. Sai fora. Que Neymar, cara. Tá ficando melhor. Tá ficando melhor. Tá ficando melhor. Tá ficando melhor. Cadê o pessoal? Eita, é tiro. É tiro. Que isso? Matei, matei. Relaxa, galera. Reunião, reunião. 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 Juntou aqui. Juntou. Reunião. 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 Pai e a mãe é minha ex, Taosso. Vamos viver a vida G? 3, X, se disse X, dá o botico feliz. Eita porra. Caramba, velho. Seu irmão vai ser pai e a mãe é sua ex, velho. Ouvir isso em falar toda hora dá fria. Mas é impossível você ser torcedor e ver qualquer time trocar tiros sincero e nós não. Não, pô. Não é... Pô. Vocês entenderam a mensagem? Não é ban não, velho. Ó, o cara falou, ó, semana começou mal. Meu irmão vai ser pai e a mãe é a minha ex, tá ligado? Tipo, o irmão dele acabou ficando com a ex dele e agora vão ter um filho, velho. F, né? É, troca o ban pelo F, velho. Tem um cara que tá com o quê? Tô, ele me foda-se. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vomitar isso aqui, ó. O cara foi humilhado. O cara foi humilhado. O cara foi humilhado. O cara foi... O cara foi humilhado num nível, meu irmão. Ué. Prefeito Limama na minha, aqui no Sapão Redondo está tendo bailão todas as noites. Por favor, a população pede, mande subsídios para que possa ter de dia também. Ué. Alguém tem que apresentar uma mulher para o Dom que vai ficar igualzinho o Yuri. F. Aí, ó. Não, mas... Tem que dar um invite aí, ô, BT. É, o BT. Tem que dar um invite, tem que convidar o VV para o Dreadhot, velho. Que? Abre o jogo, pode evitar. Qualquer um pode, velho. Eu sei de uma coisa. Os países que baniu a porra do X, é todo o país, velho. É China, é Rússia. É, você tá maluco, tá ligado, velho? Você tá maluco de achar que tá legal, velho. É, tipo assim, tá maluco, velho. Olha os países que você tá se envolvendo, velho. Se você acha isso normal, meu irmão, velho, não tem, não tem. Eu tô aqui. Tô usando? Não tô usando. Mas daqui a pouco, se continuar, ô, me cobre os 50, porque eu vou usar. E eu tô sendo sincero com isso, mas olha as coisas, velho. Se você, neste momento, ficar aceitando isso, numa boa, sem pelo menos falar que tá errado, e aí a lei e o julgamento e as coisas te provam contrário, daqui a pouco vão te buscar e você não vai ter pra quem pedir ajuda, porque já vão ter buscado os outros também.